Com relação ao Manuel Gomes, as pessoas discriminam pelo conteúdo musical dele, mas na realidade ele está no momento dele, é o momento dele, a gente tem que respeitar o estilo dele, se com aquilo ele ganhou uma mídia nacional, que ele está estourado nacionalmente, pode abrir qualquer coisa que ele tenha, aquela humildade, aquela simplicidade, e outra coisa, autêntico, é ele, ele não imita ninguém, ele não fez sucesso imitando alguém, as pessoas estão imitando ele, mas se é mangando, se é fazendo, não importa, é o momento dele, assim como outros artistas tiveram seus momentos, e a gente, assim, eu fico feliz, independente do estilo, de qualquer conteúdo.